As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Agora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Onde está você agora Onde está você agora